E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Descomplica. A gente está aqui para descomplicar a sua dúvida. E essa dúvida é muito corriqueira. Eu vivo recebendo essa pergunta. Bom, como é que você faz a sua amostura? Me explica um pouco mais qual é o seu processo. Eu sou adepto da protease, 5 minutos de protease, 55 graus. Depois sobe para 63, faz uma beta-amilase de 20 minutos. Sobe para 65, 67, por aí. Faz mais 20 minutos. E dica do mestre, sobe para 72 e deixe de 15 a 20 minutos em 72. Depois você opta por fazer o mash-out ou não. Essa é uma das minhas rampas preferidas. Eu faço em quase todos os estilos de cerveja. E na verdade esse é o detalhe. Não tem rampa ideal para todos os estilos. Cada estilo exige uma rampa de amosturação diferente. Essa que eu acabei de mencionar é uma das minhas preferidas. Eu uso e abuso dela, beleza? É meio que universal, tá? Gostou dessa dica? Deixa uma pergunta aqui embaixo. Vai ser bem legal responder ela. Curte, compartilha. Manda para a galera esse vídeo. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.